É, acabou, estamos encerrando aqui o curso de tesouraria E eu espero ter podido, ter te ajudado, ter trago para você conhecimentos Nesta vasta experiência que eu tenho de 21 anos na área de consultoria e contador Só que este vídeo está encerrando o primeiro curso Porém, não todo o projeto virá outros cursos, como um curso de secretariado Outro curso de tesouraria, né? Eu até enrolei aqui porque estou até bastante feliz e emocionado de estar terminando este projeto Mas ainda existem muitos, muitos assuntos que eu não pude tratar aqui Porque ele requer um conhecimento um pouco mais vasto E você, posterior a este curso, quando nós lançarmos o outro Você vai ser o primeiro a ser convidado para poder estar adquirindo Eu quero louvar a Deus por tua vida Eu quero louvar a Deus pela tua vida Você líder que investiu na tesouraria da tua igreja Eu quero louvar a Deus porque ao fato de você ter chegado até este vídeo Mostra, deixa bem claro que você quis trazer para a tua igreja Um crescimento na área da gestão financeira E a minha oração para ti é que tudo corra bem Que tudo te vá bem em todas as áreas da tua vida, como disse João E eu quero que você conte comigo Você tem os nossos canais aí de contato Continue ligado no blog igrejasnalei.com.br Lá você tem toda a nossa rede de comunicação E todas as dúvidas que surgirem, você pode estar nos enviando Você que não é cliente da Nogueira, consultoria do terceiro setor Também pode estar nos encaminhando E nós estamos aqui para lhe prestar todo o conhecimento que nós adquirimos Nesta longa jornada E eu quero agradecer mais uma vez E quero encerrar este curso Eu estava quase falando culto aqui pela força do hábito Eu quero encerrar este curso com você fazendo uma oração Ok? Se você puder junto comigo fechar os teus olhos Eu quero agradecer ao Pai Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Eu louvo e te engrandeço, Senhor, pela esta vida Que me acompanhou até este vídeo aqui, neste curso de tesouraria, Senhor Que o conhecimento na qual nós trouxemos através desses vídeos Através do e-book Possa trazer conhecimento e graça ministerial para essa pessoa Que o Senhor, através do teu Espírito Possa sanar e dirimir todas as dúvidas E fazer com que este conhecimento, Senhor Seja muito bem aproveitado No exercício desta atividade de tesouraria dentro do teu reino Nesta igreja na qual lhe congrega, Senhor Muito obrigado Eu te louvo e te exalto por isso Em o nome de Jesus Cristo Meu querido, até o próximo curso Ok? Fique aí com Deus